Atenção ao condutor que vai sentido ao Vale do Jequitionha, na BR-116, porque aconteceu outro acidente, desta vez na altura da cidade de Itaobim. A Polícia Rodoviária Federal atualizou há pouco a ocorrência envolvendo um tanque carregado com produto químico perigoso. O capotamento agitou a carga da carreta, que transportava 32 mil litros de monotileno-glicol. A empresa da cidade de Itabuna, na Bahia, enviou técnicos e uma equipe de transbordo para a cidade mineira de Itaobim. Enquanto isso, uma guarnição do Corpo de Bombeiros pulveriza água para dispersão de gases inflamáveis até a chegada dos responsáveis e da empresa competente para o destombamento da carreta. Não houve vítimas fatais desse acidente. Amanhã, no Balanço Geral, o Nicomet Feriço também atualiza as informações dessa ocorrência.